Olá pessoal, bom, estou começando aqui rapidamente um vídeo ao vivo bem rapidinho aqui, antes do Shabbat, são 6 horas da tarde agora aqui em Israel, falta uma hora e meia para as velas de Shabbat, mas eu gostaria de dividir com você algumas coisas incríveis que aconteceram de milagres revelados. Na verdade, eu vou falar a verdade para vocês, todo dia eu escuto histórias impressionantes de milagres, mas quase nunca eu consigo ter tempo ou me lembrar de fazer uma organização de falar para vocês. Então hoje eu lembrei e também eu ainda recebi até o documento das pessoas que me contaram a história, então eu gostaria de dividir com vocês. Pessoal, a primeira é de um não judeu, Bnei Noar, uma pessoa que segue as 7 leis de Nunes Sadik, chamado Lison Costa, e ele entrou em contato comigo e falou, Rabino, eu tive um problema sério no coração, tive que fazer 4 exames muito assim emergentes, muito importantes, um deles que ele tem que fazer, chama angiotomografia, que é um exame mais invasivo, e quando ele fez esse exame, dentro das coronárias do coração dele, foi visto ali nas fotos da angiotomografia, quatro lesões, quatro lesões no coração, o que tornava a situação muito grave. Ele mandou até foto da angiotomografia, o laudo, inicial médico, esse é o Lison Costa. Ele falou que em seguida ele pegou aí, a Baruch Hashem, acredito que ele sempre esteja assistindo as minhas aulas, com uma grande alegria minha, e ele foi lá e começou a fazer a cegular famosa, de ler durante 40 dias seguidos, o Cântico dos Cânticos do Rei Salomão, que se encontra em qualquer Tanar, em qualquer Bíblia judaica mesmo, Torá, completa em português ou em hebraico. No caso tem aquela Bíblia hebraica, né, da Sefer, que vem toda completinha, e ele leu lá 40 dias seguidos o Cântico dos Cânticos do Rei Salomão, fora que ele leu também lá alguns versículos do pacto entre Hashem e Noé e Noar, que tá ligado, ele também como filho de Noé, e ele fez durante 40 dias. Depois ele foi fazer um outro exame, que é um cateterismo, que é bem mais invasivo, tá? E ele olha imediatamente dentro do coração das coronárias como tá a situação. Pessoal, desapareceu as quatro lesões, tá? Ele mandou todos os documentos. As quatro lesões que apareceram numa angiotomografia, após 40 dias das rezas que ele fez, desapareceu simplesmente as quatro lesões seríssimas que ele tinha no coração. Ou seja, ele ficou completamente curado desse problema. Você ouviu isso? Completamente curado. Por quê? Porque ele teve emuná, que é a fé judaica, que é feita entre a razão e a emoção, e fez 40 dias dessa reza. Uma outra história foi de dois alunos meus, que são um casal maravilhoso de judeus, e eles me contaram o seguinte, estavam numa situação financeira muito problemática. Eles não estavam conseguindo pagar o aluguel. Eles já tinham deixado de pagar o aluguel um mês, e já estavam entrando no segundo mês sem pagar o aluguel também, por muito problema financeiro. Eu falei pra eles, faz a reza do Rebbe Narman, que ele diz, que é seis horas de Ituboridut. Faz uma reza de seis horas de coração para a Sheme, divide em três partes. As primeiras duas horas, só agradece. As duas horas do meio, faz chuvar, se arrepende, pede desculpas de todo qualquer erro seu. E as últimas duas horas, pede o que você quiser para a Sheme relacionado ao assunto. Pessoal, tire queda. Ele fez isso, se eu não me engano, passou um dia, um dia e meio, ou no máximo dois. Ele manda pra gente dizendo que uma pessoa da família liga, pergunta como eles estão. E mesmo sendo uma pessoa essa que ligou, que tem muita dificuldade financeira também, ele liga com uma super vontade, um entusiasmo que veio a princípio do nada, dizendo que ele vai pagar o aluguel deles, tanto esse quanto o próximo, dois aluguéis seguidos, e também vai dar um dinheiro a mais para ficar extra, para eles conseguirem se ajeitar. E eu falei para eles, podem ficar tranquilos, que essa é só a primeira porta aberta. Vão ter muitas outras portas que vão se abrir. Porque quando a gente escuta o conselho dos sábios, que na verdade vem de um grande estudo da Torá, a gente imediatamente tem todas as portas espirituais abertas. Então, galera, essas são as duas histórias que eu queria contar. Saibam, sem brincadeira, sem exagero, todo dia tem histórias diferentes. Quem sabe, talvez, ou de vez em quando, fique fazendo transmissão ao vivo, só para dividir com vocês histórias de milagre. Tá bom? Esse vídeo que vocês estão vendo vai ficar aqui no Facebook para vocês poderem assistir. Talvez eu faça o upload para ele subir também no canal do YouTube. Galera, façam rezas para a Shem. Confiem em a Shem. Estudem Torá. E façam os conselhos dos sábios, que muitas vezes também são chamados de seguloto. Não tenham medo de nada. Como o Rebbe Narman fala, todo esse mundo é como uma ponte muito estreita e sombria. Porém, o principal é não temer jamais. Então, vai Torá. Torá na veia. Vamos destruir de Torá e Mitzvot. Vamos metralhar Torá e Mitzvot. Vamos mandar a bala de alegria da querida doce, amor ao próximo, só coisas boas. E é garantido o nosso sucesso. Obrigado aí pelas quase 90 pessoas que entraram assim do nada para me assistir nessa transmissão ao vivo antes do Shabat. Um Shabat Shalom em média daqui a uma hora e meia. É a hora das velas aqui em Jerusalém. Um Shabat Shalom que a chama abençoe vocês sempre de todo qualquer mal e dê para vocês somente alegrias, decretos doces, vitórias e conquistas. Tudo de bom, galera. E até a próxima.